Oi, galera talentosa! Tem mais alguém comigo aí? E aí, gente? Prazer estar aqui com vocês novamente para mais uma live especial de Natal aqui na página da Santa Fé Feltras. Que legal poder estar aqui com vocês mais uma vez. E tá ensinando pra vocês uma das primeiras decorações de Natal que eu fiz na minha vida. Então, gente, esse bonequinho de neve, apesar dele ser super simples, pra mim ele tem um significado muito especial. Porque foi a primeira peça de Natal que eu fiz na minha vida. A primeira peça em feltro. Vocês têm noção do quanto isso significa pra mim? O quanto depois dessa peça eu cresci, o quanto eu evoluí. Não é legal? Depois eu quero ouvir um pouco das histórias de vocês também. Beijo pra toda a galera de Portugal que também tá aí assistindo a gente. Super beijo. Hoje é feriado lá e a galera tá aqui todinha assistindo. Seu amigo ainda não tá? Chama ele lá, gente. Compartilha. Que pra mim vai ser uma live muito especial. Talvez uma das mais especiais. Porque mostrar pra vocês que esse daqui foi o primeiro bonequinho. É assim, bem bacana. Bem bacana mesmo. E aí, quem tá animado em fazer também? Sim, feltro Santa Fé. Essa daqui, ó. É o meu talismã. Aquela pecinha assim que eu morro de ciúmes. Ah, gente, é muito legal. Depois dela vieram tantas outras peças. Tantas outras me mostrando dificuldades. Me fazendo evoluir como artesã, como pessoa. Isso é muito legal. Essa peça me abriu portas. Me abriu corações. Me abriu sorrisos. E eu quero compartilhar com vocês isso. Depois vocês me contam se pra vocês também mudou alguma coisa. Que isso é muito especial. Olá, Thelma. Miguelópolis. Seja bem-vinda. Ludes, Paula, Fátima. Quero mandar um beijo pra galera lá de Portugal. Feltro Santa Fé de Portugal. Pra galera da Feltro Santa Fé aqui de Guarulhos. Hoje tem uma pessoa bem legal lá fazendo aniversário. Tudo bem não guardar um pedaço de bolo pra mim, né, Alessandro? Mesmo assim. Eu espero que o seu dia seja bem especial, tá? Oi, Andréia. Seja bem-vinda. Que legal vocês chegando. Vamos chamando os amigos pra ver também como essa peça é fácil de fazer. Fofinha, descomplicada. Gente, dá pra fazer com costura à mão. Dá pra fazer com máquina de costura. Dá pra fazer com tudo. Dá pra fazer com cola quente. Ai, eu tenho uma amiga que adora cola quente. Ela sempre participa das lives. Ela sempre participa de tudo que vocês fazem. Todos os vídeos, passo a passo, que a gente compartilha por aqui. Ela sempre participa. Ela sempre dá um jeito de fazer com cola quente. Isso é muito legal, não é mesmo? Vai chegando aí, Maria Irene. Hoje também seria aniversário da minha tia Irene. Feltro Santa Fé. Vai ter sorteio, né? Ah, gente, vai ser bem legal. Maria Clara Edilene. Sejam bem-vindas. Olha, Maria Clara de São João del Rey Minas. Olá de Portugal. Sara, seja bem-vinda. Vamos fazer juntinho uma peça fofíssima pro seu Natal? Oi, Amanda Lindona. Oi, Lucimar de BH. Gente, que legal vocês chegando. E a gente vai fazer essa lindeza rapidinho, descomplicado de fazer. Vou te ensinar truques incríveis. Sim, sim. Essa é a melhor parte. Quando a gente facilita a vida do outro, não é? Quando a gente conta aqueles pulos do gato. É bem legal. Gente, semana que vem vai ter Pet Art em São Paulo. Quem vai? Eu estarei lá. Vou levar a minha versão antiguinha do boneco de neve. Vou levar a versão que nós vamos fazer hoje aqui também. Pra vocês poderem pegar, sentir de pertinho. E eu vou poder dar beijinho em vocês também. Né? Que legal. Vamos pra lá, vamos fazer aula. Em feltro. Vamos fazer uma visita pra gente lá no estande da Santa Fé Feltros. Do ladinho do estande também vai ter lojinha da Kawai. Pra gente se acabar de comprar feltro. Isso é maravilhoso, não é? Sejam bem-vindas. Chegou, Gi! Gi, chega então. Senta, pega a sua tesourinha. Caderninho pra anotar as dicas, pra não esquecer depois. E vamos lá. Você vai na Pet? Então a gente vai se encontrar lá. Oi, Tute! A gente vai se encontrar lá, hein, gente? Estarei lá todos os dias. Lá no estande da Santa Fé, que é uma super parceira. Tá sempre convidando. E é um prazer estar lá em nome dessa empresa tão maravilhosa. E que enche a gente de mimos, porque tá sempre lançando e pensando na gente, né? Vocês conhecem os recortes Kawai? Então, tem os recortes Kawai de Natal, lançamento. Bem bacanas. Vale a pena entrar lá na Tia e conferir todos. E os recortes estão aí pra facilitar a nossa vida, né não, gente? Facilitam a nossa vida. Vale a pena a gente se jogar nisso aí. Mesmo que você não saiba costurar. Oi, Pri! Oi, Berenice! Oi, Lucimar! Oi, Andréia! Oi, Fabiola! Galera da Santa Fé, posso começar? Todo mundo já tá aí assistindo, sentadinho, com a sua tesoura, bloquinho de nota, com seus feltrinhos da Santa Fé, feltros, aquelas coisas lindas. Sim, sim, eu sempre falo que morro de dó de cortar, mas eu estou melhorando, eu estou praticando desapego. Tá, tô tentando. Vamos lá, vamos começar? Lembrando que vai ter sorteio de recorde escalar, bem legal. Vou fazer uma pergunta de uma coisa que eu vou falar na live, tá? Então, assim, prestou atenção? Vai ganhar! Lembrando que na hora do sorteio, só vale a resposta que aparecer primeiro lá pra galera da Santa Fé, tá bom? Lá no escritório de Guarulhos. Bom, eu sou a Mônica Roma, tô aqui nessa tarde quente, de boituva, interior de São Paulo. Já falei oi pra uma galera aí de longe e não vi ninguém aqui da região do interior. Me fala se tem alguém aqui de Sorocaba, Tietê, Iperó, Tatuí. Vamos ver se tem mais alguém. Olha, tá vendo? Floripa! Oi, Dani, Eva, Lucimar, vamos fazer então? Bom, gente, nessa primeira versão, como eu fiz há alguns anos atrás, a gente não precisa dizer quantos, né? Concordam, né? Então, como eu fiz há alguns anos atrás, não tinha os feltros laminados, não tinha os feltros estampados de Natal. Então, eu fiz com as cores lisas e ainda assim vocês podem ver que ficou uma graça, não é? E aí, a cada ano, eu ia dando um toque mais moderninho pra ele. Então, um botão novo, olha o tamanho dele, que lindo. Ó, a galera de botolantinho e tudo, Tietinho. Legal, legal, a varé. E ó, eu coloquei esse feltro, que era, até o ano passado, era um feltro bem moderno. Continua sendo um feltro lindo, da Santa Fé, ele é xadrez. Então, cada vez, cada ano, eu colocava um acessório novo pra ele tá evoluindo comigo, né? Pra tá me acompanhando e ganhando pecinhas novas. Hoje, a gente vai usar o feltro branco, o feltro laminado. Deixa eu pôr ele aqui do ladinho, ele vai ficar espiando a gente. Então, a gente vai usar o feltro laminado preto, que tem assim, essas bolinhas douradas. Bem legal. Lindo, né? Bem lindo. E nós vamos usar esse feltro de Natal. Ele é lançamento da Santa Fé, um dos meus preferidos de Natal. Então, é um modelo 5, fofíssimo. E a gente pode usar alguns outros modelos. Vou apresentar algumas opções pra vocês. Uma delas é essa daqui. É a opção de Natal, lançamento. Né? Eu não me lembro o número do modelo agora, mas é bem legal. Também. É bem lindo. Então, vamos lá. Vamos começar fazendo a cabecinha dele. Vou fazer a cabeça. Então, a primeira coisa é baixar todos os moldes, recortar direitinho aí na sua casa e fazer nas cores que estão escritas lá, tá? Claro, por favor, usem a criatividade, me surpreendam, mostrem todas as opções com aquilo que vocês têm aí na casa de vocês. E se for comprar, compra aquilo que tenha mais a ver com a sua identidade, não é verdade? Que combina com você. Então, vamos começar fazendo a cabeça. Eu marquei aqui, ó. Eu risquei já no feltro o lugar onde eu quero colocar os olhos, onde eu quero colocar o nariz e marquei também até onde eu vou fazer o ponteado. Porque como eu sou professora de costura de criança, eu sou muito detalhista nesse sentido. Muito didática, porque eu quero que elas aprendam mesmo, tá? Olha. Então, eu marquei desse lado. A gente faz uma marcação da cabeça aqui no avesso também. Como que você faz isso, Mônica, pra não errar? Normalmente, eu coloco no vidro, tá? Porque eu consigo enxergar do outro lado, faço risquinho. Aquelas gambiadas que a gente dá um jeito, não é, gente? Ó. Aí a gente coloca aqui. Vai pra máquina. Gente, eu vou falar bastante sobre a máquina de costura hoje, que a gente não precisa ter medo de fazer na máquina, tá, gente? Se joga, tem máquina, não vai deixar parada. Vamos usar, tá bom? Mas, como eu disse, dá pra fazer a mão, dá pra fazer com cola, enfim. Eu vou falar muito da máquina, tá? Da máquina de costura. Então, a gente vai passar uma costura na volta toda da cabeça. Terminando de fazer isso, a gente... Tá tudo bem? Tá travada a live, gente? Eu não consigo ver se tá travado. Vocês me falam. Vocês me dão retorno. Tá tudo bem? Tá travada. Ah, tá bom. Mas tá funcionando. Ah, então tá bom. Depois vocês vão me falando, tá? Beleza. Bom, deixa eu voltar um pouquinho. Então, ó, depois que a gente... Aqui tá ok. Beleza. Tá, porque aqui apareceu pra mim que tava travada. Fiquei preocupada. Tá, vamos voltar um pouquinho, então. A gente vai riscar o molde. Eu coloquei até uma forma meio gabaritada aqui, pra eu não ter esse erro nenhum. Você vem, pega uma linha de pês-ponto, ou então linha de costura, mas aí coloca quatro. Tá bom? Combinado? Aí a gente vai fazer o ponteadinho aqui, ó, o bordadinho da boquinha bem bonitinho. Terminando isso, a gente vem com aquela outra parte, coloca aqui, vai pra máquina de costura e lá na máquina de costura, a gente vai fazer a costura bem em cima do risco da marcação. Então, gente, não recorta no risco, a menos que você vá fazer à mão. Aí você recorta. Se for fazer na cola quente ou na máquina de costura, você vai passar a cola quente ou a costura da máquina bem em cima do risco. Combinado? Todo mundo conseguiu entender essa parte. Tá bom? Então, na máquina de costura, costura bem em cima desse risquinho. Com a cola quente, idem. E se for fazer à mão, aí sim pode recortar no risquinho. Tá bom? Bom, a cabecinha já tá com a boca, bordadinha, já está costurada, né? Aí vocês vão desvirar, mas vai desvirar por onde, Mônica? Porque eu disse que é pra costurar a volta toda. Muito bem. Nessa parte aqui de trás, em cima, é onde vai ficar o chapéu, certo? Aqui, ó. Então, bem nessa parte escondida, a gente faz um corte pra poder desvirar. Vou mostrar a minha como ficou, tá bom? Porque a gente tem pouco tempo. e aí, vamos antecipar. Então, ó, a minha cabeça já tá assim, ó. Já tá com o pespontinho, com o narizinho colado, com os botões. Esses botões, eles têm um pezinho atrás, mas eu cortei e colei. Dá pra usar tranquilamente. Ó, vou mostrar pra vocês. Nessa parte de cima, é que eu coloquei o enchimento. Através dessa abertura aqui, eu coloquei todo o enchimento e depois eu costurei. Não vai ter problema, porque depois a gente vai pôr o chapéuzinho por cima e vai ficar bem escondidinho. Tá legal? Então, cabecinha prontinha. Vamos deixar do lado. Vamos reservar, igual a aula de culinária. Agora a gente vai fazer o chapéu dele. No caso, como é um papel, Papai Noel, versão 2018. Nossa, acabei de dar conta. Ele tem 10 anos. Gente, ele tem 10 anos. Tô chocada. 10 anos. Bom, voltando aqui, ó. Eu peguei. Desculpa. Eu peguei. Mesma coisa da cabeça. Eu risquei no feltro preto, costurei pelo avesso, em cima do risco. Passei a costura bem em cima do risco que tá no molde. Tá igual do molde. Desvirei. Coloquei o enchimento acrílico lá dentro. Pra dar esse formatinho aqui, ó. Tá? E agora eu quero mostrar pra vocês como que a gente pode fazer essa abinha aqui, ó. Abinha do chapéu. Eu peguei dois feltros. Ó. Coloquei a parte estampada com a parte estampada. Risquei. E passei na máquina de costura uma costurinha bem em cima desse risco. Ó. Seja bem-vinda, Vilma. Galera da Drogaria Santa Cruz também tá assistindo. Tá vendo? Passei uma costurinha. Acho que não dá pra ver direito, mas enfim. Dá pra passar essa costurinha bem em cima. Tem duas camadas de feltro aqui. Porque eu quero que a sabinha fique bem fofinha. Agora a gente vai recortar com alguns milímetros de distância pra gente não cortar a costura que a gente acabou de fazer. Senão você perde todo o seu trabalho. Tesourinha tem que estar sempre afiada. Afiada? Não. Sempre amolada. Enfim. Pra recortar direitinho, ó. Deixa aí uma distância. Tá bom? Boa noite, Angola. Sejam bem-vindos. E vai ter sorteio sim. E vai ser de uma coisa que eu já vou falar na live, hein? Então presta atenção. Se é que eu já não falei, hein? Ó. Tá vendo essa marcação do centro? É onde a gente vai recortar pra poder encaixar a parte de cima, ó. Tá bom? Então a gente recorta pro lado de dentro daquele risquinho pra não ficar com um buraco muito grande. Isso é bem importante de vocês prestarem atenção. Ó. Eu recortei, mas eu ainda consigo ver o risco, tá bom? Eu ainda consigo ver o risco que eu tinha feito. Cortei só pro lado de dentro. Agora a gente vai desvirar aqui pelo centro mesmo. Você quer ela sim, Mara? Ai, eu também quero. Eu adoro recorte. Ai, minhas alunas adoram. Porque elas não têm nem o trabalho de recortar. Elas já chegam, vão costurando. Costurando loucamente. Tem as meninas que adoram a costura à mão. Ai, elas sempre se arriscam nos caseadinhos. Nos caseadões também. Ó. Parece uma letra U, né? Ó. Como ficou. Então, a gente vai encaixar isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. A gente vai puxar mais pra baixo. Sim, Sueli. Esse aqui, ó. Que foi o primeiro que eu fiz. Eu acabei de me tocar que ele tem 10 anos. Eu fiz no Natal de 2008. É mole. Então, a gente tá fazendo a versão 2018 dele. E ele é um querido. Foi uma peça muito... É uma peça muito especial pra mim. Olha, se não foi a primeira... É uma das primeiras decorações de Natal em feltro que eu fiz na minha vida. E mudou tudo depois disso. Aí rolou muita paixão. Obrigada, gente, por estar compartilhando. Obrigadão. Ó. Vocês estão vendo? Ó. Tá bem na continha. É aqui, gente. Pode fazer aquela costurinha bem delicada a mão. Pode colocar a cola quente também. Tranquilo. Tá? Vou pegar um pouquinho aqui cola quente. Peraí. Só um minutinho. Eu já tinha deixado ali no chão, sabe? Vai que dá ruim, né? Ah, eu também amo. Amo esses feltros da coleção fantasia. Amo os da coleção de Natal. Da turma da Mônica eu nem vou falar, né, gente? Não preciso nem falar nada. E da Bubu, vocês já viram que coisas fofas? Ah, eu tava pensando em transformar a coleção da Bubu com os detalhes de Natal. Já pensou que legal que vai ficar? Mas linda, criançada, pira! Isso mesmo. Isso mesmo, Adair. Só usa feltros da Santa Fé porque os seus trabalhos vão ser bem valorizados, né? Vai mostrar todo o seu diferencial a partir daquele produto que você faz com tanto amor e carinho. Usando esses produtos de qualidade. Ó, gente. Tá bem bonitinho. Aqui tá dando pra ver o enchimento. Vou colocar ali dentro. E ainda bem que já estão em Portugal. Desculpa, gente. O molde também será compartilhado aqui com o pessoal da Santa Fé. Tá bom? Bom, gente. Ai, tem uma colinha aqui. Agora, vocês estão vendo que na versão antiga ele tem aqui os detalhes da cabeça. E a gente também vai fazer. Dá pra fazer com essa tirinha aqui. Olha que legal. Esse feltro que já tem as listras, dá pra gente aproveitar direitinho. A listra dele pra colocar aqui. E fazer um charme, olha. Ou a gente pode pegar esse outro. Tem tudo a ver com o tema, né? São os cristalzinhos de Natal. A gente pode pegar uma tirinha dele também, por que não? E colocar ali pra decorar. E aí, vocês vão soltar a imaginação de vocês. Nessa parte decorativa. Minhas alunas falam que é a parte preferida dela. Olha, gente. Que lindo. Tá torto, mas eu vou encaixar direitinho aqui pra ficar fofinho. Tá vendo? Puxa, em Angola ainda não tem? Mas olha, falar com a galera lá de Lisboa. Que eles vão dar um jeitinho pra vocês, tá bom? Quem sabe? Acho que tá mais perto deles do que da gente. De repente, pro envio, eu acho que é mais fácil. Não sei. Tem que ver com eles direitinho. Vamos ver com a galera da Santa Fe. De lá e daqui. Tá? Ó. Bom, agora é aquela hora, como eu disse, pra vocês soltarem a imaginação. Aqui eu tenho uma coleção de botões fofinhos. Daqueles que a gente também tem dó de usar. Olha esse que lindo. Dourado. São estrelinhas douradas que a gente pode colocar. E também vai ficar uma graça, olha. Temos esse daqui. Ih, olha que gracinha. São floquinhos de neve. Eu acho que vai ficar bem legal. Eu acho que a Jussara tá dizendo que não consegue ver nada. Ju, faz o seguinte. Fecha o Facebook e volta pra ver se há algum problema do Facebook. Tá bom? Às vezes acontecem essas coisas mesmo. Tenta aí. Ó, eu vou usar esses fofinhos aqui. Deixa eu ver a colinha. Vou colocar aqui, ó. Dar uma espalhadinha pra ficar bem legal. E me digam, gente. Me digam se vocês estão gostando. Oi, Fabiola Schelles, amiga. Me digam se vocês vão fazer aí na casa de vocês. Eu gosto de ver quando vocês fazem. Acho bem legal quando vocês compartilham. E acho legal mesmo quando vocês colocam a identidade de vocês. Porque aí eu consigo saber um pouquinho mais de vocês através do capricho da peça de vocês. Ó, coloquei esses daqui. Sim, eles são fáceis de achar, sim. Eles são da marca We Care About. Você pode entrar lá depois no site pra ver se consegue comprar por lá. Mas eu acredito que nas lojas de armarinho perto da sua casa você vai encontrar. Tá bom? Porque tem vários. Olha esse tamanho que fofíssimo. De Natal. E aquele botão que eu comentei com vocês, do olho, que tinha pezinho atrás também. É deles. Tem um pezinho atrás. E o recorte de Natal. Olha que legal. Esse daqui também é uma opção pra quem não conseguiu o botão. Olha que legal. Que legal, Gisele, que você tá amando. Esse é um recorte de Natal. Recorte Kawaii. Vem, Fabiola. Olha. Que é o floquinho de neve. Que também ficaria uma gracinha. Ó, eu coloquei os botões, mas olha. Ia ficar tão lindo quanto, não é? O que vocês acham? É isso aí. Entra lá na Artiei pra conferir todos os recortes, todos os modelos. Olha que lindo. Tamanho ideal pra gente brilhar por aí, né? Pra gente fazer bastante arte e brilhar. Vou colocar essa baguncinha aqui do ladinho. Minha baguncinha preferida. Bom, já fizemos o chapéuzinho. Já fizemos a cabeça. Vamos fazer, então, o bracinho agora. Vou colocar aqui do lado. Vou reservar pra fazer a finalização depois. Pra fazer o bracinho, gente. Quem aqui já fez bonecas tilda? Já fizeram bonecas tilda? Isso vai fazer muita diferença a partir de agora. Não são perfeitos os floquinhos, Chelles? Oi, Ana Paula. Bom, quem já fez boneca tilda? Oi, peru! Seja bem-vindo, peru! Já sabe que a tilda tem a roupa daqui pra baixo e ela tem a parte que seria o corpinho dela daqui pra cima. Então, a gente emenda esses tecidos antes de recortar, que é mais ou menos o que a gente vai fazer agora. Olha, pra fazer os bracinhos... A gente vai emendar o feltro de Natal e o feltro branco. Primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Vai emendar. Olha aqui, ó. Eu emendei na máquina de costura, então... Tem a marquinha da emenda aqui, ó. E somente depois dessa emenda é que eu risquei de acordo com o molde. Essa parte de cima será a luva e essa parte de baixo será o cotovelo dele. Como se ele estivesse assim, né, ó. Ó. Tá bom? Então, primeira coisa é emendar os dois feltros. Emendei. Gente, vai. Vai riscar, né, de acordo com o molde. Vai fazer a mesma coisa na parte de trás. Vai fazer isso duas vezes. Afinal de contas, o bracinho dele tem a parte da frente e a parte de trás. E vai passar uma costura. Novamente. Bem em cima do risco. Se for com cola quente, bem em cima do risco. Agora, se for fazer a mão, pode recortar. Em cima do risco. Tá bom? Das outras formas, gente. Não pode cortar em cima do risco. Se vai pra máquina de costura e se você recorta em cima do risco, ele vai ficar menor ainda. Tá bom? Se vocês acharem que ele tá muito pequenininho, vocês podem ampliar o molde. O molde tá disponível aí. Tá legal, pessoal? Dá pra ampliar, dá pra reduzir, dá pra brincar bastante com isso. Então, depois que vocês já costurarem em cima, o molde é na folha A4, sim. Tá bom? Mas todas as vezes que eu fiz foi ampliado, tá? Já. Tá bom. É bem legal essa pergunta. Bom, aqui está. Eu já costurei, já desvirei, enchi. E a mesma coisa. Quando eu costurei, eu costurei a volta toda. Oi, Carla! Lá da Itália, Roma. Eu sou Mônica Roma. Que legal! Que coincidência! Então, ó. Costurei a volta toda. Mas e pra desvirar, Mônica? Como que faz isso? Eu abri um corte depois de costurado. Bem aqui, ó. Quase na emenda, tá vendo? Eu enchi e costurei depois. Não fiz questão de deixar tão escondidinho pra poder mostrar pra vocês. E também não tem problema, porque a gente vai colar e ela vai desaparecer, tá? Agora, nosso bonequinho começa a ganhar forma, a ganhar vida. Lembra a cabeça que a gente já fez e reservou? A gente vai encaixar bem aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou passar cola quente. Eu uso a cola do elefantinho. Rinde cola. Pra tudo, né, gente? Até pra colar minhas unhas postiças. Ó, vou segurar um pouquinho, que é pra poder fixar, né? Pra cola aderir bem. Então, a cabecinha já tá colada no cotovelinho dele. Gente, vocês estão vendo? Isso aqui, ó. É feltro. Sabia? Isso aqui, ó. É feltro. É um lançamento da Santa Fé. Feltro madeira. Oi, Ana Lúcia. Oi. Lady Vânia. Que legal que você tá amando. Lucimar também. Ó, já colou. Agora, a gente vai colocar o chapéu. Eu vou colocar o lado do botãozinho, tá bom? Pra frente. Bom, agora é aquela hora do gosto, né? Você quer pro lado de cá, quer no meio, quer pra cá. Vamos brigar agora, né, gente? Pra que lado? Pra que lado? Vamos brigar. Deixa eu ver. Eu não queria que ficasse igual. Parece, parece assim. Oi, Curitiba. Aproveitem, pessoal, pra fazer as perguntas. Se tiver alguma dúvida, pergunta. Aí, na hora que for fazer, fica bem mais fácil. O que é feltro? É tudo feltro, gente. É tudo feltro. Tudo, tudo. Tá vendo? Que fofinho. Beleza, vou deixar reservado. Fica aqui, colega. Paradinho. Agora, tá faltando a última parte dele. Sete boituvas também, Gi? Que legal. Que legal. O que que tá faltando agora? A parte do corpinho, do bumbumzinho dele. Não, esse feltro não tem que tratar. O feltro da Santa Fé, ele é no bol. Ele já vem com essa tecnologia que não faz bolinhas, tá? Então, pode ficar tranquila. Não tem problema, não. Agora, a gente vai fazer o bumbumzinho e os pezinhos dele. Vamos começar pelos pezinhos? Então, gente, eu peguei esse feltro maravilhoso, risquei de acordo com o molde, aqui no avesso, usando aqueles giles japoneses, tá? Risquei, fui pra minha máquina de costura e costurei bem em cima do risco, tá bom? Depois de costurado, eu desvirei. Quando a gente desvira, já tá uma gracinha a botinha, já tá perfeita. Mas, se vocês querem um detalhe a mais, pra dar aquele charme mais legal, olha... Vamos ver se vocês conseguem ver. Vocês estão vendo que tem uma costura que foi passada aqui, olha... Tá vendo? Pra dar essa impressão de sola, tá vendo? De sola de sapatinho. Então, eu fiz a mesma coisa aqui. Não dá pra ver, porque o feltro tem um brilho, né? E talvez não dê pra ver. O que a gente faz agora? A gente enche. Deixa eu encher esse fiozinho. Vai enchendo, com todo amor e carinho. Paciência. Senão, não dá certo. O pessoal tá me perguntando de valor de venda. Gente, eu acho bem complicado, porque eu não sei dizer pra vocês um valor que seja fixo pra todo o país, por exemplo. Eu acho um pouco complicado. Porque eu não sei quanto vocês pagam o feltro por aí, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que analisar, porque vai influenciar diretamente no preço final. Tá bom? Dá pra fazer, sim, ledivânia todo na cola quente? Dá sim. Dá sim. Feltrólicos daqui de Portugal. Que legal. Feltrólicas assumidas. Ai, preciso fazer parte desse grupo aí, hein? Me coloca. Assumidas, ó. Ó, a gente vai encher, deixar bem cheinho, tá bom? Pra finalizar. Pra ir finalizando. Alguém me perguntou como que eu risquei no feltro preto. Gente, nas lojas de armarinho, a gente encontra esse giz aqui. Chamam de giz japonês. Opa. Mas tem também um... Caneta gel branca também funciona, tá? Ela risca super bem. Tá vendo? E na hora que você tá costurando, ele vai apagando. Tá? É assim. Então, já tá cheinho. Agora a gente vai pro corpo. O corpo dele também, pessoal. Vocês vão pegar o molde, vão riscar, vão costurar bem na marcação. Tá bom? Vão costurar bem na marcação. E vão deixar as duas partes dos pezinhos abertas. Porque nós vamos colocar os enchimentos pelos buracos dos pezinhos. Assim, ó. Vou sugerir aqui. Um fiozinho. Ó. A gente vai encher por aqui. Dos dois lados. Do lado de cá, eu já coloquei o pezinho. Já encaixei. Tá bom? Agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado que está faltando. A gente vai encaixar como se fosse uma meia, tá? Vai colocar lá dentro. É fácil, não é, gente? Se tiver alguma dúvida, aproveita pra perguntar. Vai encaixar bonitinho. Vai encaixar bonitinho. O pezinho. E vai pôr um pouquinho de cola quente pra segurar. Deixa eu colocar umas gotinhas só. Daí vocês vão vir, opa, com o forrobel. O forrobel, ele já tem uma textura, ele é mais grosso, né, que o feltro. Ele tem uma textura bem fofinha, bem belezinha. Mas eu quero deixar ele peludinho, como eu fiz aqui, olha. Tá vendo, ó? Tá bem, bem peludinho. Pra fazer assim, eu peguei... Sabe aquelas escovas de pentear o gato, cachorro? Escovas pet? Então, eu peguei a escova e penteei o meu forrobel. Porque aí ele tem esses pelinhos aqui que soltam, olha. Fica ainda mais fofinho. Então, com essa textura aqui, ó. Tá dando pra ver? E agora eu vou guardar essa... Esconder, na verdade, essa emenda que está aqui. Vai ficar desse jeito, ó. Não tá colado. Deixa eu aproveitar pra colar. Agora a gente já coloca esse forrobelo aqui na emenda. Que aí vai dar essa característica ainda mais fofinha. Vocês estão gostando, gente? E aí, quem que vai ganhar, hein? Quem que vai ganhar esse sorteio da kawaii? Esses recortes kawaii mais fofinhos do mundo? Esses recortes que encantam. E a gente só chega costurando loucamente. Oi, mamãe! Minha mamis tá aí. Ó. Tá vendo? Então, a gente já escondeu aqui, olha. A emenda já penteou o forrobelo pra deixar ele fofinho. Agora, a gente vai emendar tudinho pra finalizar, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiz a mesma coisa nessa outra tira de forrobelo também. Eu também penteei e eu vou colocar aqui, ó. Nessa emenda aqui, ó. Dessa forma, além de separar o que é luvas do que é cotovelo, bracinho, eu também escondo aquela costura totalmente, ó. Tá bom? Todo mundo querendo ganhar um recorte, os recortes kawaii, pra arrasarem os seus artesanatos. Artesanato é bom demais, não é, gente? É muito bom, faz muito bem pro coração da gente. Quando a gente faz pra gente mesmo, quando a gente faz pra presentear os outros, e pra ganhar um din-din, por que não? Ó. Só pra dar um detalhe, um capricho ali, certo? Aí eu peguei uma linha grossa, de pesconto também branca, pra fazer isso aqui, ó. Só pra dar uma noçãozinha de separação de um braço pro outro. Tá vendo? Ó. Eu vou encaixar bem ali naquele espacinho que ficou aqui, ó. Tá bom? Ó. Pra dar essa sensação de dois bracinhos, senão fica uma coisa só. Ela tá dupla, é uma linha de pesconto, mas ela está dupla. Pra aguentar bem essa marcação, que eu vou puxar, né? Então, precisa tá legal. Tá todo mundo com sorte hoje? Ah, eu só acho que se ninguém acertar a pergunta que eu vou fazer, eu que podia ganhar esse kit, hein? Meu aniversário foi outro dia. Nem vou falar que eu fiz 15 anos de novo. Ó, tá vendo? Ficou bem marcado. E deu essa impressão de dois bracinhos, tá bom? E pra finalizar... A gente vai colar. Vai emendar tudinho de uma vez. Tá legal? Então, muita cola quente aqui nessa parte do corpinho. A cola tem que estar ligada ao bom tempo pra ela ficar fácil de derreter. E agora a gente vai emendar, tá bom? Colômbia também está presente. Oi, Lu! E a loja de Portugal fez um ano, né, gente? Que legal! Sabe o que é isso? Muito amor envolvido. É isso. Qualidade e muito amor envolvido. Tô segurando aqui pra poder colar direitinho. Ô, Luzia, você chegou agora? Ah! Que pena! Mas tudo bem, ainda dá tempo de participar do sorteio. Oi, Mi! Olha, gente... Deixa eu olhar aqui, que aqui deu uma descoladinha. Nossa! Nossa! Preparar pra finalizar essa live. Ó! Que fofinho, gente! Não é? Olha! Os moldes serão disponibilizados pela equipe Santa Fé. Tá legal, pessoal? Quero ver vocês fazendo. Ó! Então, essa aqui é a nossa versão 2018. Arrasou, né, gente? Essa é a nossa versão 2018. Um dos primeiros bonecos que eu fiz em feltro pra decoração da minha casa. A minha filhinha tinha dois anos na época. Esse aqui é o primeiro, ó. A diferença é de dez anos um pro outro. São os meus queridos. São os meus queridos. E de lá pra cá, muita coisa mudou. Muitos sorrisos foram abertos a mim depois desse bonequinho aqui. E muitas portas, muitas oportunidades, muitos corações, muita vida através do feltro. Eu espero que mude a vida de vocês também, como mudou a minha. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando esse bonequinho que fez toda a diferença. Então, é um prazer estar com vocês aqui. E vamos pra sorteio, gente? Gostou muito? Que bom! Ó, galerinha aqui, ó. Foi um pra cá, um pra cá. Bom, então agora é hora do sorteio. Quero ver um monte de joinha, um monte de coraçãozinho aqui na tela pra eu começar a fazer esse sorteio, pra eu fazer a pergunta premiada aqui do dia. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Eu disse que era uma coisa que eu contei durante a aula. E é verdade, foi uma das primeiras coisas que eu falei aqui na live. Eu quero saber com vocês, qual é o nome desse feltro lançamento de Natal da Santa Fé Feltros? Como é o nome dele? Eu falei, hein, pessoal? Logo no começo da live. Quem falar primeiro o nome desse feltro vai ganhar o kit kawaii. Não, esse não é o feltro laminado. Ele tem flocos de neve, mas não chama flocos de neve, nem cristais de neve. Não, o feltro madeira tá na mesa. Forrou a minha mesa. Não é flocos de neve, ele tem um nome. E eu falei. Tão lindos, né? Eu tenho ele inteiro. É esse aqui. Essa coisa linda aqui. Feltro de Natal modelo 5. Será que é esse? O feltro Santa Fé chique. Também podia ser. É um feltro de Natal. Sim, é um feltro de Natal. Qual o nome dele? Será que a equipe Santa Fé já viu alguma coisa aí? Me fala, equipe. Quem que ganhou? Ah, você perdeu esse pedaço, Sara. Juliana JS falou certinho. Gente, esse aqui é o feltro de Natal modelo 5. Me fala bem, gente. E sem dúvida é um dos meus preferidos. Parabéns à praganhadora. E eu quero agradecer vocês que ficaram aqui comigo até agora. Agradecer toda a equipe da Santa Fé por todas as oportunidades. Por tudo que eles fazem de especial na minha vida. O quanto mudou. O quanto feltro mudou a minha vida. Eu quero estar sempre contando pra vocês. Tá bom? Gente, foi um prazer tê-los aqui comigo. Aproveito pra mandar um beijão. Um feliz aniversário pro Alê. Aproveito também pra convidar vocês pra Pet Shop semana que vem lá em São Paulo. Onde a gente vai fazer mais coisinhas de Natal. Coisas lindíssimas de Natal. Não percam. Passem lá pra conferir as novidades no estande da Santa Fé de vendas na Artier. E também pra fazer aula com a gente. Vai ter aulinhas incríveis, hein? Vou ficar esperando vocês por lá. No final do mês vou participar de uma feira lá em Águas de Lindói. Feira não, desculpa. De workshops de Natal com a minha amiga Michele. Com a Michele Flor, lá em Águas de Lindói. Onde a gente vai fazer uma guislanda maravilhosa. Entre em contato que a gente conta tudinho pra vocês. Tá bom? Eu vou estar lá na feira na Pet Art em São Paulo. Todos os dias da semana que vem a partir de quarta-feira. Eu acho que é isso mesmo. Obrigada, Mônica. Obrigada. Obrigada, Enaide. Gente, um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tá? Até a próxima. Semana que vem eu encontro vocês lá. Até mais. Tchau, tchau.